Finalmente eu vou matar todos vocês! Você terá que passar por cima de mim pra fazer isso! Com muito prazer! Acho que vence de mim, seu idiota! Tchau, tchau! Ok, estamos na Floresta Sombria, o que fazemos agora? Será que a gente tem que desmaiar de novo? Deve ser por aquele portal que vimos da última vez. Bem, eu não tô vendo nenhum portal daqui. Então quer dizer que vocês querem entrar no mundo dos lobos? Podemos ir embora sem nenhum problema. Isso não é necessário. Quem é você? Você não precisa saber. Vão, antes que eu mude de ideia. Que show incrível! Por que você veio participar disso? Professor? Luísa, oi! O que houve com os seus braços? É que eu acabei caindo da escada. E vim aqui pro show. Lu! Vem dançar! Vem dançar! Já vou, espero mais um pouco. Professor? Chegamos! Caramba, o que houve aqui? Foi por isso que chamei vocês. Milhares já morreram nessa guerra. Que guerra? Há 10 anos, um cara tenta dominar o mundo dos lobos. Mais conhecido como General X. Como está, Shurak? Eu sinto muito. Ele foi um grande guerreiro. Você já pode se retirar. Isso é culpa minha. Se eu tivesse aqui, Shurak ainda podia estar vivo. A culpa não é sua. É dessa maldita guerra que mata inocentes a cada dia. O que nós vamos fazer agora? Vocês precisam aprender a lutar. Mas eu não sou um mutante. Você não precisa ser um mutante para ser um guerreiro. Um guerreiro não é aquele com mais força. E sim aquele que se sacrifica pelos seus. Mas eu não quero morrer não. Vamos começar o treino. Luta de bastões. O objetivo é acertar o outro e se defender. Melhorando o reflexo. Está com medo, Gabriel? Vai sonhando. Eu espero que eles deem conta no futuro. O treino está encerrado. Graças a Deus. Rai Isabela, hoje eu e o Gabriel a gente teve dificuldade de entrar no mundo dos lobos. Verdade. Entramos com a ajuda de um mutante. Tomem. Eu acho que já sabem como usar. Adeus, rainha. Até mais. Ai, como é bom estar em casa depois de tanto tempo. Que doido estar na rua duas horas da manhã. Vou te contar, hein. Luiza, você já viu que horas são? Eu sei que você é um mutante. O quê? Eu sei tudo sobre o mundo dos lobos. Porque eu também sou uma mutante. Como assim? Como é cansativo ser rainha. Tanto a cobrança por parte de todos. Eu posso acabar com esse seu probleminha. Você. Lute com suas próprias mãos. Claro que não. Covarde. Agora é questão de tempo. Tchau, tchau.